Tu tens o direito de agir assim Tratar-me mal, tão mal Reconheço o que é rei Eu sei que eu te magoei E foi fatal Não contigo a tentação Eu sei que nada justifica essa aventura Fez-me a culpa Dota argumentos pra distanciar E peço por favor Peço pra renovar Vem me entregar o teu calor O teu amor E peço por favor Amor não vai Eu prometo não mais acontecer Não diga pra esquecer Que tudo acabou Vai dar loucura Sem ti não sei viver Sei viver Me desculpa Me desculpa Te dá no pulo causou Ao dizer que não eras tu Com quem passei a noite Por minha culpa Sinto que te estou a perder E tudo que eu sonhei Vem a viver A viver Tá morrer Tens o direito de agir assim Mas o meio em que estás Quero nosso fim Mas enfim Eu vejo que não estás feliz Estamos separados e nada Disse quando diz Nenhuma delas está em altura Mentalidade egoica vai nos levar à loucura O que sinto por ti Sempre vou dizer Mas ainda assim Seja o que Deus quiser Com a vida aprendi Tipo uma professora Olha pro relógio Essa é a nossa hora O que tenho aqui dentro Não se vê por fora Não ouça conselhos De quem não namora Não te fez bem Essa situação No teu conceito a traição Não dá lugar a razão Mexi contigo e mesmo assim Brinquei e foi ruim Falta atração Mas que ilusão Como pude me perder Pelo que fiz Me arrependo Eu te penso e prometo Pra nunca mais amor Nunca mais A dor que trago no peito É demais Não aguento Vem pra mim Amor Vem pra mim Me desculpa Se danou por causa Ao dizer que não eras tu Com quem passei a noite Foi minha culpa Sinto que te estou a perder E tudo o que eu sonhei A viver Está a morrer É duro ver que sou a razão Desse teu aperto É duro ver Sentes melhor Quando não estou por perto Parece ter pisado No teu respeito Mas não vejo mais ninguém Com quem me sinta completo Pra mim uma noite Mas não foi mesmo pra ti Chato ter o teu não Se até tu queres dizer o sim Agora eu reflito aqui Pondo gelo no mojino Estou perguntando o que fiz Já estudou pra mim Minhas ações que levaram a isso Minhas conquistas És tu o motivo Lutamos nisso Contra toda a gente Pra depois eu atirar Tudo dessa forma Pro abismo Pro abismo Lutamos nisso Contra toda a gente Para depois eu atirar Tudo dessa forma Pro abismo Pes-me tiras E me desculpa Se dá não por causa Ou ao dizer que não eras tu Ou quem passei a noite Eu dormi à culpa Sinto que te estou a perder E tudo que eu sonhei A viver Tá a morrer Me desculpa Se dá não por causa Ou ao dizer que não eras tu Ou quem passei a noite Eu dormi à culpa Sinto que te estou a perder E tudo que eu sonhei A viver Tá a morrer Tá a morrer